Olha, trazer informação agora de uma operação da especializada da civil, a anti-sequestros e roubo, que investigou e descobriu que havia uma quadrilha aplicando o golpe do falso sequestro. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados em 3 estados. A nossa equipe preparou uma reportagem que a gente traz agora na tela do Cidade. Esse é o momento que os policiais chegaram na casa de um dos membros do grupo criminoso em Florianópolis, no Rio Vermelho. Esse era o responsável por receber as joias que as vítimas entregavam em troca do resgate para o falso sequestro. Ele tinha vários celulares e máquinas de cartão. O filho dele também foi preso no Rio de Janeiro. Ele era responsável pela logística das joias. Ele tem uma empresa de joias aqui, em Florianópolis mesmo também. Foram duas buscas cumpridas na operação, tanto o alvo na casa dele quanto nessa empresa, as duas no bairro Rio Vermelho, no norte da ilha. E foi identificada essa responsabilidade dele, com o encaminhamento de joias, tanto de Santa Catarina para o Rio de Janeiro, possivelmente com pagamentos internos, digamos assim, dos integrantes da quadrilha. Todo golpe começa com uma ligação de um número desconhecido. Quando a pessoa atende, se torna vítima dos criminosos e é ameaçada, impedindo que interrompa a ligação. A quadrilha especializada fazia vítimas em todo o Brasil. Em outubro do ano passado, um idoso no Distrito Federal recebeu uma ligação e permaneceu por mais de 20 horas em contato com os criminosos. Eles diziam que estavam com o filho dele. O homem teve que pagar o resgate, que geralmente funcionava da seguinte forma. Eles pediam para que a vítima colocasse em uma sacola vários cartões bancários, objetos de valor e até mesmo dinheiro, para que, então, um dos integrantes do grupo passasse na casa da vítima para recolher esses pertences. A operação foi coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal, com apoio das Polícias Civis dos Estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. O objetivo foi desarticular a organização criminosa. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 4 cidades diferentes do Brasil. A logística dessa quadrilha, dessa organização criminosa, na realidade, se estendia por outros estados, com uma base muito forte no estado do Rio de Janeiro, onde eram feitas as ligações. Duas unidades, três unidades prisionais daquele estado, presos, recolhidos, mas, apesar disso, com acesso a telefones celulares, acabavam entrando em contato com vítimas do país inteiro. Chegavam ao ponto de ir até a casa, enquanto a pessoa estava ali ao telefone, para buscar, especialmente joias ou objetos de valor ali que pudessem interessar. Os líderes eram responsáveis pela compra de dados de potenciais vítimas em painéis disponíveis na internet. Com os cadastros, eles tinham informações detalhadas para dar mais credibilidade ao falso sequestro. Os 10 presos devem responder por extorsão e lavagem de dinheiro, mas a investigação continua e outros crimes podem ser identificados. É importante avisar outras pessoas e chegar essa informação à polícia o mais rápido possível. Quando a pessoa tenta resolver aquela situação sozinha, exatamente ela está vulnerável e acaba sendo mais facilmente enganada. Então, se avisa uma outra pessoa, essa outra pessoa já tem condições de tentar ligar para esse ente querido, por exemplo, para conferir se está tudo bem mesmo, ou comunicar à polícia imediatamente, para que possa fazer uma orientação nesse sentido. E, evidentemente, o nosso papel, o nosso trabalho é sempre buscar a identificação e a prisão desses criminosos. Importantíssima essa fala do legado Anselmo, dando essa orientação, essa dica, porque todos nós, infelizmente, estamos sujeitos desses estelionatários, dessas quadrilhas que são formadas justamente para tentar nos enganar com esses golpes que são aplicados diariamente. É você procurar uma outra pessoa, passar essa informação e não deixe de avisar a polícia. Confie no trabalho da polícia, que aí, como o próprio delegado falou, você não vai estar sozinho. Fica muito mais difícil para que eles concluam esses golpes.